Música Olá pra você que está acompanhando o NH Notícias, na manhã deste sábado a gente direto de Ariranha do Ivaí acompanhando a inauguração da Oralmedes, a primeira filial da empresa Manelbense aqui em Ariranha do Ivaí Claro, excelência em tratamento odontológico, mas também aqui terá vários outros atendimentos na área da saúde A doutora Erika conversa com a gente, ela que é proprietária da Oralmedes Também José Miguel, responsável pela sua unidade aqui em Ariranha do Ivaí Também fala um pouquinho pra gente desse novo, nova unidade, desse novo trabalho, desse novo investimento aqui para Ariranha do Ivaí Vem com a gente aqui com o jornalista Lucas Herte, do portal NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação Música Pessoal, aqui comigo agora a doutora Erika Ela que é dona da Oralmedes, nessa nova filial agora, nessa sociedade com o José Miguel Que também vai responder por aqui Doutora, um bom dia pra você E agora um novo empreendimento em Ariranha, né? Como que é a emoção desse novo investimento aqui em Ariranha do Ivaí Bom dia Lucas, bom dia a todos Pra gente é uma gratificação muito grande Graças a Deus nosso trabalho foi muito bem reconhecido em Manel Vidas E aí surge a oportunidade de Ariranha, município que está em expansão E a gente acredita em Ariranha e traz pra Ariranha, Oralmedes e toda a equipe Agora a gente conta com o José Miguel na parte da responsabilidade técnica aqui em Ariranha E vai estar controlando todo o fluxo dos atendimentos da Oralmedes É isso, doutor Uma emoção também, né? Junto agora, o pessoal em peso aqui veio acompanhar a inauguração desse sábado Como que é pra você, né? Estar assumindo essa responsabilidade agora aqui em Ariranha Primeiramente, bom dia Lucas, bom dia a todos aí do NH É uma, vamos dizer, a gente não consegue nem descrever, né? É muito gratificante pra gente como pessoa Agradeço a época pela confiança de a gente estar fazendo essa sociedade E também a confiança do pessoal de Ariranha, que já recebeu a gente muito bem Então, assim, a gente espera que todos possam estar vindo aqui Se consultando com a gente E a gente entregando sempre o melhor trabalho possível, né? Que é essa a nossa intenção aqui pra Ariranha É isso, doutora Não é apenas uma clínica odontológica Outros profissionais também estão junto com vocês aqui Com certeza Hoje a gente já conta com uma equipe que trabalha na Oralmedes Manorribas E essa equipe vai se estender pra Ariranha do Ivaí também É uma equipe multidisciplinar A gente vai trabalhar com a parte de ozonoterapia Vai trabalhar com a parte nutricional Que é a nutricionista que vem com nós também Fisioterapia, se Deus quiser Em outubro a gente vai estar com o psiquiatra atendendo aqui também Nós temos a médica que também vem em outubro Temos todas as especialidades odontológicas de implante, aparelho Parte estética de faceta Então é uma equipe bacana Nós temos a inspecionista de cílios também Que agora vai estar com nós aqui Não é na parte odontológica Mas é na parte estética que a gente colabora junto com a Médici Que é o logo da nossa marca oral Médici Que já engloba todas as áreas de saúde e odontológica também Médici Médici Mídici